Desde sexta-feira, Passfundo conta com uma nova opção gastronômica. É que depois de passar por uma reforma, a antiga estação férrea do parque se transformou em mais uma opção de lazer. O espaço passa então a se chamar Gare Estação Gastronômica e já está aberto ao público. Dá só uma olhada. O formato do prédio é o mesmo. A reforma que modernizou a antiga estação férrea de Passfundo não tirou as características que fazem deste um local histórico. Se antes o prédio estava vazio, depois a saída da feira do pequeno produtor, agora dá lugar a uma estação gastronômica com 11 estabelecimentos de alimentação. Muitas décadas estava abandonado ou subutilizado e que está sendo entregue completamente remodelado. Tem emprego, tem alternativa de lazer, tem investimento privado, tem muita inovação, traz para Passfundo conceitos das maiores cidades do mundo, no coração da cidade. É um presente para Passfundo. Viajamos, estudamos e montamos um modelo de negócio que fosse viável para a cidade de Passfundo. A gente fez toda a reforma, toda a infraestrutura elétrica, hidráulica, ar-condicionado. Viabilizamos tudo, é tudo novo, tudo revitalizado, mas sempre respeitando o patrimônio histórico. Então acredito que a comunidade vai ficar muito satisfeita no momento que chegar aqui e rever o prédio da forma que estão encontrando. O espaço foi cedido pela prefeitura através de licitação para uma empresa privada de Santa Catarina, que investiu mais de um milhão de reais na reforma. Por dez anos, a empresa vai administrar a estação. E nesse período será de responsabilidade da empresa, portanto, a manutenção, a segurança, os investimentos de melhoria e também os lucros que daqui forem extraídos serão dessa empresa. Tenho certeza que será uma atração turística de Passfundo por muitos e muitos anos. Os 11 locais de alimentação estão disponíveis nos 600 metros quadrados que foram revitalizados. E a principal ideia aqui foi justamente oferecer para o público opções diversas de comida. Você tem várias gastronomias conjugadas no mesmo ambiente. Então você tem a possibilidade de comer uma comida mexicana, tomando um vinho italiano ou uma cerveja especial e de repente alguém da sua família não quer fazer, quer outro tipo de gastronomia. Vai, pega um sushi e está todo mundo numa boa, no mesmo ambiente, fazendo o uso desse ambiente comum. Opções de alimentação e de cultura também. A Galeria Estação da Arte fica junto à Estação Gastronômica. É um novo espaço para que os artistas locais possam mostrar trabalhos e também que outras atividades culturais possam acontecer aqui. No primeiro mês, a galeria fica aberta de terças às quintas-feiras, das duas até às cinco horas da tarde. E nas sextas e sábados, das quatro da tarde às oito horas da noite. Uma proposta nova num local histórico da cidade. Fiquei bastante contente, na verdade, com essa nova possibilidade de a gente poder sentar do lado de fora, um lugar onde que tem a praça, um lugar que tem como vir com o nosso pet, que tenha mesinhas, vários locais. E a transformação também, na verdade, desse local que estava realmente precisando de uma nova revitalização. Bom, nesse primeiro mês, a Estação Gastronômica, ela fica aberta de terça a sábado, nesse horário aqui, das seis da tarde até às onze da noite. Passados os trinta dias, aí a estação passa a abrir também nos domingos e também neste horário, das onze da manhã até às duas horas da tarde, como uma opção também de almoço.